O mês de setembro de 1987 marcou Goiânia para sempre. Infelizmente, não são boas memórias desse período, que pode ter sido o mais sombrio de toda a história. A capital do estado de Goiás, região centro-oeste do Brasil, sofreu o maior acidente radioativo do país. A inocência, falta de conhecimento e negligência fizeram com que dois catadores de lixo da cidade retirassem de uma clínica abandonada uma máquina contendo material radioativo Césio-137. Não imaginavam que aquele primeiro toque poderia mudar a história da cidade. Eu sou Benjamin e você é muito bem-vindo aqui no nosso canal. A história desse acidente, ou como alguns preferem dizer, um incidente, começou no dia 13 de setembro de 1987. Wagner Mota Pereira e Roberto Santos Alves, dois catadores de lixo de Goiânia, decidiram vasculhar as antigas instalações do Instituto Goiano de Radioterapia, localizado na Avenida Paranaíba, centro da cidade. Ainda acompanhando o recente acidente na usina nuclear de Chernobyl, que ocorreu no ano anterior, em 1986, os catadores não imaginavam o que estava prestes a acontecer. No interior do que restou do Instituto, que havia mudado de local, Roberto e Wagner encontraram uma máquina e resolveram pegar para vendê-la. Chegando na casa de Roberto, que ficava aqui, na rua 57, eles abriram o equipamento a fim de separar o que dava para vender e o que podiam jogar fora. Com a ajuda de chaves de fenda, abriram a parte superior daquele objeto, que até então não faziam ideia do que seria. Para o terror de todos, essa era uma unidade de radioterapia. O aparelho era utilizado para tratamentos contra o câncer. Para eles, era apenas uma fonte de ganhar dinheiro, pois poderiam vender toda aquela caixa pesada de chumbo. No interior do achado, encontraram um cilindro que continha 19 gramas de Sésio-137, a substância altamente radioativa que fez diversas vítimas, inclusive, fatais. Ainda sem saber do que se tratava, os homens venderam a cápsula para um ferro velho que ficava aqui, na rua 26A, setor aeroporto, cujo seu proprietário era Devair Ferreira. No local, a peça foi totalmente desmontada para que todo o chumbo pudesse ser reaproveitado de alguma forma. Em pouco tempo, Wagner e Roberto começaram a sofrer com vômitos frequentes. Diante dessa situação, disseram que não passava de uma intoxicação alimentar. Segundo eles, era a reação alérgica causada pela ingestão de alimentos em más condições. Não imaginavam o risco que corriam. Devair ficou também com a peça ciníndrica, contendo o Sésio, o pó branco que mais se parecia com o sal comum durante o dia. Contudo, foi ao anoitecer, três dias depois, que esse pó chamou sua atenção. Ao entrar em sua garagem, notou um brilho azul emanando da cápsula que havia comprado como sucata comum. O dono do ferro velho se encantou com o que estava vendo e acreditava que o pó poderia ser bastante valioso. Segundo ele, era uma pedra preciosa ou até mesmo algo sobrenatural. Abismado com a beleza daquilo, Devair resolveu levar para dentro de sua casa. Durante três dias, diversos parentes, vizinhos e amigos foram convidados para ver a cápsula. Em uma dessas visitas, um amigo de Devair Ferreira, usando uma chave de fenda, extraiu alguns dos fragmentos do material. Alguns pedaços do tamanho de grãos de arroz foram retirados do recipiente, que ganhou o nome de marmita. Esses se desintegravam facilmente e viravam pó, mas não perdiam o brilho à noite. Cada vez mais encantado com o brilho daquele pó, Devair passou a distribuir algumas pequenas partes para sua família. Alguns esfregavam o pó em suas peles, assim obtendo um brilho diferente, como se fosse de uma fantasia carnavalesca. O Césio 137 foi se espalhando cada vez mais. Até que no dia 24 de setembro, deu início ao que talvez fosse a parte mais triste de todas. Nesse dia, Ivo Ferreira, o irmão de Devair, resolveu lhe fazer uma visita, como de costume. Desta vez, também entrou em contato com aquele material encantador e, não satisfeito em ver sozinho, decidiu levar alguns fragmentos para sua casa. Chegando lá, Ivo quis fazer uma surpresa para sua filha de apenas seis anos, Lady das Neves Ferreira. Ivo entrou no quarto da garota e espalhou o material por debaixo do seu berço, local onde ainda dormia. Ele apagou as luzes e chamou a menina, dizendo que havia uma cidade naquele lugar. Encantada, Lady começou a brincar com aquilo até a hora do jantar. Sua mãe preparava ovos para todos naquela noite. Após terminar a brincadeira, a garotinha se sentou à mesa com seus familiares e, o que seu pai não sabia, é que ela não havia lavado as mãos ainda. Aqui no nosso canal, entrevistamos um dos irmãos de Devair e Ivo, Oderson Alves Ferreira. Segundo ele, a garotinha pegou em ovos com as mãos sujas do Césio e se alimentou, assim, ingerindo o material radioativo. Alguns dias depois desse ocorrido, as pessoas começaram a adoecer, tanto na família de Devair quanto na de Wagner, Roberto e das demais pessoas que cercavam esses três. Nesse período, doze delas foram hospitalizadas com os mesmos sintomas, diarreia, vômito, febre alta e o mais preocupante naquele momento, queda constante de cabelo. Maria Gabriela Ferreira, esposa de Devair, foi a primeira pessoa a desconfiar da cápsula com o pó brilhante. Isso porque ela também adoeceu e seu marido passava tempo demais com a famosa marmita. Conversou com Devair e afirmou que tudo começou após a chegada daquilo em sua casa. Nessa altura, o pássaro do casal havia morrido só por passar uma noite no mesmo ambiente que o material. Depois que Sueli Moraes, vizinha do casal, começou a passar mal, Maria Gabriela decidiu então tomar uma providência. A mulher colocou a cápsula em um saco plástico e a levou para o escritório da Vigilância Sanitária. Ela fez todo o percurso até o local de ônibus, o que fez com que mais pessoas ficassem expostas ao Césio 137. Chegando no local, não havia alguém para examinar aquele material, então o mesmo foi apenas guardado, mas não como deveria ser. A marmita ficou alguns dias em uma cadeira no local, assim ligada diretamente a diversos funcionários e demais pessoas no local. Quinze dias se passaram desde o começo da contaminação, até que os médicos começaram a suspeitar de envenenamento por radiação. O físico Walter Mendes Ferreira foi informado sobre a situação e logo se preocupou, tomando então a providência que mexeria com Goiânia e o Brasil inteiro. Walter pediu emprestado um detector de radiação de uma agência federal de prospecção de urânio e foi direto ao escritório de saúde. Quando estava a 80 metros do escritório da agência Vigilância Sanitária, o detector começou a agir de uma forma estranha. Ele chegou a acreditar que o aparelho estava com algum tipo de defeito. Então, ele decidiu voltar e pedir um novo aparelho, acreditando que isso seria capaz de resolver a situação. Foi nesse momento que o seu maior temor passou a ser real. O novo equipamento também ficou saturado, a 80 metros de distância. Isso significava que os dois estavam estragados ou, como temia, estava em um campo de radiação muito alto. Infelizmente, como já sabemos, a segunda opção era a correta naquele momento. Mendes Ferreira contou que viu um bombeiro saindo do edifício com um objeto cilíndrico nas mãos. Quando questionado, o profissional disse que estava indo se livrar do mesmo, ele daria um fim naquele objeto, atirando-o no rio. Foi nesse momento que ele interveio e pediu, pelo amor de Deus, que ele não fizesse aquilo. Se o bombeiro tivesse, de fato, jogado o material no rio, só Deus sabe o que teria acontecido à população de toda a cidade. Felizmente, ele ouviu o físico e não prosseguiu com o seu plano de se livrar do recipiente do sétimo. Após barrar um bombeiro, Walter foi ao prédio onde ele estava e evacuou o lugar. Perguntando aos funcionários de onde aquilo teria vindo, obteve a resposta de que uma mulher de um ferro velho havia levado e pedido para estudarem. E então, ela foi embora e deixou o cilindro lá, em cima de um banco qualquer. Sabendo disso, Walter providenciou logo uma visita ao ferro velho de onde a peça teria vindo. Ele foi se encontrar com Maria Gabriela e Devaí. Chegando no local, antes mesmo de entrar, Walter conseguiu detectar radiação por todos os lugares. O que assustou o físico mais ainda, causando o pânico que logo tomaria as ruas da capital. Diante dessa situação mendonha, o físico fez alertas às autoridades e instâncias públicas, como a Comissão Brasileira de Energia Nuclear. Tudo o que ele queria era deter a contaminação causada pelo Césio e, ao mesmo tempo, evitar o pânico entre as pessoas. Mas a situação estava tão complicada que isso era algo impossível. Os temores sobre o vazamento de radiação logo tomaram proporções inimagináveis. Em pouco tempo, o Brasil inteiro já sabia e comentava sobre o caso. Com a ajuda da polícia e demais profissionais, o físico conseguiu isolar o ferro velho após muita resistência de Devaí. O proprietário do lugar, sua esposa, funcionários e amigos corriam sérios riscos. Walter disse que eles utilizaram ônibus da polícia, bastante preparado, com o interior forrado por chapas de plástico, no transporte dos possíveis contaminados. Essas pessoas foram trazidas para cá, no Estádio Olímpico, que fica na rua 74, centro de Goiânia. Nesse lugar, que estava vazio, foram montadas barracas, onde as pessoas infectadas teriam que ficar. O acampamento dos contaminados foi aqui e ali, no gramado do estádio. Milhares de pessoas procuraram o local para fazerem exames, pois o medo de estarem contaminados era extremamente grande. Elas buscavam vestígios de radiação. Muitas delas recebiam alta após passarem por um banho de desintoxicação que consistia em água e vinagre. Esses eram, muitas vezes, constrangedores, pois exigia que os suspeitos ficassem totalmente nus e, na maioria das vezes, o banho era coletivo dentro do vestiário do prédio. Os casos mais graves de contaminação do Césio foram levados para outro lugar. Geralmente, essas pessoas eram transferidas para um hospital militar no Rio de Janeiro, porque lá poderiam ser submetidas a procedimentos mais avançados, assim, tendo maior chance de cura. De acordo com o relatório da Agência Internacional de Energia Atômica, a comunidade médica de Goiânia se mostrou bastante relutante em ajudar. O medo de contaminação tomou conta de todo o estado de Goiás, deixando milhares e milhares de pessoas em pânico por causa de tudo que viam nos jornais e demais meios de comunicação. Durante o período de exames, 110 mil pessoas passaram pelos testes que ainda aconteciam no Estádio Olímpico da capital goiana. De todas essas, 249 foram apontadas como carregadoras de níveis significativos de material radioativo em seus corpos. Isso era algo bastante melhor. Outras centenas de pessoas com níveis mais leves de contaminação deveriam permanecer em abrigos especiais. Isso fazia parte do processo de descontaminação. E as autoridades procuravam salvar o máximo de pessoas possíveis. Sueli Moraes, hoje presidente da Associação de Vítimas, foi uma das que passou três meses em um desses abrigos. As pessoas que viviam nesses abrigos tinham que tomar banhos com água, vinagre e sabão de coco frequentemente. Todos os procedimentos pareciam pouco para descontaminação. Para se ter uma ideia do quão sério isso foi, os contaminados tinham que trocar de roupa a cada meia hora. Além desse processo externo, essas pessoas tinham que tomar comprimidos para ajudar na descontaminação interna. Não pense que eram banhos comuns, pois não eram. As pessoas que viviam nesses acampamentos tinham que esfregar com frequência os pés, pois era a parte mais afetada. Esses atos chegavam a causar feridas sérias. O pior de tudo é que durante esse tempo as pessoas não podiam receber visitas, pois havia o risco de infectar ainda mais gente. Eles ainda eram proibidos de assistir à TV, pois as autoridades não queriam que soubessem o que estava acontecendo lá fora. Esse era o método de tentar conter todo o caos e desespero que causariam se soubessem a gravidade daquela situação. A fim de acabar com aquele mal, o ferro velho e dezenas de casas próximas foram demolidos. Após isso, centenas de objetos, eletrodomésticos, móveis, pavimentos de ruas inteiras, veículos, árvores e até animais foram totalmente destruídos e descartados. Esses foram taxados como lixo nuclear. Famílias perderam seus animais de estimação por estarem contaminados. O resultado dessa limpeza da cidade resultou em cerca de 6 mil toneladas de resíduos. Eles foram recolhidos e enterrados em Abadia de Goiás, em um centro especialmente preparado a 20 quilômetros da cidade. Os rejeitos e lembranças desse acontecimento estão isolados e enterrados em duas enormes caixas de concreto. Esse espaço onde estão os rejeitos fica em uma área de 32 alqueires dentro do Parque Estadual Telma Ortegal, próximo à BR-060. No local, foi construído o Centro Regional de Ciências Nucleares do Centro-Oeste, vinculado à Comissão Nacional de Energia Nuclear. Profissionais monitoram o local em tempo integral e também promoveram pesquisas na área ambiental ligadas à radioatividade. Todo o material recolhido foi colocado dentro de caixas e tambores de aço e colocados dentro do contêiner. Os espaços que ficaram vagos foram preenchidos por uma mistura de argila e betonita, que é um material aglutinante e absorvente. Essa caixa, que fica a nível do solo, foi recoberta ainda por camadas grossas de brita, areia, terra e grama. Os responsáveis pela segurança do lugar dizem que eles possuem o que há de mais moderno em relação a depósito de material radioativo. Nunca houve sequer uma contaminação. Até mesmo essa caixa é praticamente inviolável. Esse complexo conta hoje com cerca de 30 servidores. O aterro do Césio é resguardado 24 horas pelo Batalhão da Polícia Militar Ambiental. Além disso, há no local uma equipe de emergência com sete pessoas que se reveza para agir em qualquer tipo de ocorrência específica. Eles podem atuar tanto dentro do parque quanto fora. Impossível falar do Césio sem citar as vítimas. Segundo os dados, mais de 1.600 pessoas foram contaminadas. Desse número, houve as mortes e a mais famosa foi a de Leide das Neves, a garotinha de seis anos que ingeriu pó brilhante durante o jantar. O dia 26 de outubro de 1987 foi marcado pela chegada dos corpos de Leide e sua tia Maria Gabriela, em caixões revestidos de chumbo e acondicionados em caixas de madeira. As duas chegaram marcando as primeiras vítimas fatais do acidente. A dor do ocorrido foi agravado pela ignorância e violência dos manifestantes. Aqui nesses túmulos do cemitério Parque, em Goiânia, estão os corpos das duas mulheres e mais dois funcionários do ferro velho de Devaí. Incrivelmente, os catadores de lixo Wagner Pereira e Roberto Alves sobreviveram, assim como Devaí Ferreira. Esses corredores aqui do cemitério foram um campo de guerra. Longe de ser um momento pacífico da família que lamentava a perda das duas, o local virou um palco de manifestações violentas. Quando os caixões chegaram no local, as pessoas presentes começaram a atirar pedras, tijolos e pedaços de pau, quer dizer, várias coisas. Isso tudo para impedir que os corpos fossem sepultados aqui. O que as pessoas não sabiam, ou não aceitavam, é que os corpos haviam sido descontaminados antes do enterro. Além disso, foram colocados em pesados caixões de chumbo, como precaução adicional, buscando tranquilizar as pessoas. No entanto, como já falamos, a reação de quem estava presente foi o oposto. Todo mundo entrou em pânico, com medo do Césio se espalhar pela cidade novamente. Muitas pessoas acreditavam que aqueles corpos contaminariam todo o cemitério. O preconceito ainda estava muito grande fora daqui, pois pessoas do restante do Brasil acreditavam que toda a cidade estava contaminada e que Goiânia era um lugar a se evitar a todo custo. O assunto negativo ganhou tanta repercussão, que até os produtos agrícolas do Estado estavam sendo acusados de contaminação, dificultando assim o comércio. Isso não era verdade. Havia muita desinformação e essas ajudavam a espalhar o pânico por pessoas nos quatro cantos do Brasil. Apesar de apenas quatro mortes serem confirmadas, várias outras pessoas morreram nos anos seguintes por causa do evento. Estima-se que esse número ultrapasse 100. Diversas vítimas do Césio sofreram com câncer em muitas regiões do seu corpo. Familiares de Leide, por exemplo, temendo os vestígios do elemento radioativo, chegaram a fazer cirurgia para não procriarem, assim, não espalhando esse mal. O caso não acabou com as quatro mortes e os milhares de feridos. A história, na verdade, estava longe de chegar ao fim. Após todo o terror que Goiânia viveu, os culpados deveriam ser punidos de alguma forma. E não, não foram os catadores, os verdadeiros culpados, por tudo que aconteceu. A justiça buscava os responsáveis por abandonarem o equipamento ali, onde jamais deveria ter sido deixado. Wagner e Roberto não possuíam uma informação tão complexa a respeito daquele aparelho que encontraram. Até então, nada mais era do que uma forma de ganhar dinheiro, e isso atraía muito, visto que não tinham boas condições financeiras. Nove anos depois do Césio se espalhar e ser contido, cinco pessoas ligadas à clínica abandonada, onde encontraram a máquina de radioterapia, foi deixada, foram condenadas. Diante de muita indignação por parte das famílias das vítimas e demais cidadãos, eles foram condenados a três anos e dois meses de prisão. Acusados de homicídio tiveram a pena reduzida em função de serviços comunitários. O governo então passou a pagar pensões vitalícias para cerca de 250 vítimas daquele acidente. Mesmo sabendo que dinheiro nenhum paga vidas e demais transtornos, foi uma boa ação. Felizmente, tempos depois, outras duas mil pessoas que haviam tido contato com o Césio, incluindo motoristas policiais e bombeiros que trabalharam nas unidades de emergência, também tiveram direito a esses pagamentos. Até hoje, existem pessoas infectadas por Goiânia e, diferente do que muitos acreditam, não apresentam qualquer perigo aos demais. Essa foi a história do Césio 137, o evento mortal que colocou Goiânia sobre os olhares do país inteiro. Essa talvez tenha sido a fase mais sombria da cidade. O mundo se recuperando ainda desse evento, infelizmente, viveu outro bastante marcante. Em 2011, paramos para acompanhar os dados do tsunami que invadiu uma usina em Fukushima. Mas isso só vamos falar no próximo vídeo. Ficamos por aqui. Muito obrigado. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.